Música DJ Henrique de Ferraz comprou uma moto pra pegar várias delas Henrique de Ferraz comprou uma moto pra pegar várias delas Mano, sem ficar falando com a boca assim, ó Sem maldade Tô falando sério, mano Sem ficar falando assim, eu vou te dar um soco no meio do vídeo Gente, deixa eu mostrar os dentes O cara colocou o negócio no dentes, o cara tá falando assim Já mostrei os dentes Fala galera, aqui é o Mandeixão Tô começando mais um vídeo aqui no meu canal Família, e hoje eu tô com... Ei galera, eu sou o Nicolás Barones Convite do meu parceiro aqui Gente, tem vídeo novo no canal dele aqui junto comigo E se ele postar, né? Não, tem que na descrição o vídeo novo Se não tivesse, se inscreve no canal dele que vai ter Playlist de funk E umas músicas a mais que vem toda hora também E é o preço Galera, no vídeo de hoje a gente ia fazer um vídeo reagindo as nossas inscritas Dançar no funk, me mandar lá no Instagram Segue a gente no Instagram, tá pensando aqui embaixo aqui Embaixo de cada cabeça E é nóis família, roda a vinheta aí Mãe O primeiro vídeo aqui Só tem um problema, né? Não sabe mais de quem que é Porque eu ainda só amo Não tem nome Não sabe o nome das meninas Mas a menina que estiver assistindo esse vídeo Que mandou o vídeo vai saber que é ela E é isso Todas as meninas que estão aparecendo aqui Menina que tá assistindo o vídeo Você, mano Não nasceu pra agradar homem nenhum Não tem que dançar do jeito certo Você dança do jeito que você quiser Você é feliz do seu jeito Como a gente é também Fechou? É nóis É nóis, tamo junto Sem essa, mulher Você, mulher, não nasceu pra agradar homem nenhum Curte o seu jeito E não depender de homem nenhum Tem os caras que Tem os caras que dançam aquele espacinho Na gente aqui, ó Passinho de vetro custado assim Joga o pé pro lado do pão Que que é uma faladazinha? É isso, mano Toda menina aí que dança, moleque Parabéns Tamo junto E chama eu no Insta Brincadeira Chama ele, né? Era eu que apareceu no seu vídeo Qual foi? Devagarzinho Oxe, caralho Ela tá no avião? Tá gravando a de drone, moleque Aqui, ó Moleque, imagina se ela quer na piscina Alguém dá uma vinha Tá bem sujo, trola ela Eu sei quem é essa menina Agora que eu me toquei quem É a Assombradinha Eu não vou falar nada Porque a menina do meu parceiro Mas fala aí o que você achou Eu achei que alguém podia trolar ela assim, mané Essa é engraçalha Dá um chutão assim, ó Vem no cu É nóis, Assombradinha Tamo junto Assombradinha é o nome da menina? Eu não sei, ó Eu não quero conhecer, não É porque ela namorou com Assombrada Ah, de 12 anos, né? Tá pô, né? Ela tem 12 anos, Samira Por isso que eu preferi não falar nada Ela tem 12 anos Como é o nome dela? Bárbara, oi Bárbara E aí, Bárbara? Chave de cadeia Não vou falar nada Eu não vou me preso Olha quem vai preso aí, ó Essa idade, a pessoa namorou, mano Próximo vídeo, não sei de quem é E aí? Tá dando uma música, irmão? Pra você E você achou, irmão? Ah, mano Você já vai ligar o meu pra mim O que você achou? Ó, eu achei que é uma nota de 0 a 10 Eu vou dar uma nota 8 Porque eu achei que tá muito travada Sei lá Mas você ia? Você ia? Você tem mais malemolência Mas você ia? Ia, ia Você ia me chamar no Instagram Depois aí, ó Arroba de um chão Tá brincando, tá brincando Cara, amou o queijo, moleque Tô brincando, tá louco Que isso? Mas se quiser chamar, foge Vamos ver a próxima A próxima Tá, porra Que ele é malemolência Ele é malemolência, moleque Caralho Você quis aí, ó Pediu, tomou Eu já peguei essa minha Já pegou? Aí, ó O cara falou que é as inscritas, moleque Que ia pegar a fã Acabou de revelar que pega a fã Foi sem querer Foi a única também Chave? Chave, a musiquinha dava chave A musiquinha A musiquinha eu gostei Póxima Nossa Tog, tó, 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 tó É uma mensagem Qual o nome desse é a minha Isso é esse? Que coisa Você pega de base? Não É Caralho A mina é grande ideia Não sei se é, moleque Mas parece Não, mas faz muito tempo Não, mas faz muito tempo Não, mas não é novo não Não, então não é não Já pensou que eu fosse ver uma mina? Ia ser engraçado Mas parece muito Mas não, não Deixem-se era 10 Eu tô no 10 Pode par Moleque, só pra mina não ficar se achando 9,6 Minha mina vai ficar porra Tem que ser 9,6 9,4 9,4 9,4 Moleque, olha esse cabelo Cabelo verde Palmeirense Só achei que o ângulo que ela gravou Tá horrível Não dá pra ver nada Eu gravou de drone também Já já ouviu Dá só não ver a coluna dela Cara, aí de cima Assim Ah, mano Parece que é uns 12 anos Parece que é novinha Pode ser 8 Pode ir opinar Pode ir opinar Tem 8 anos Próximo vídeo Guia 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 Essa teve na playlist, hein? Porra Gostei da música Só precisa tirar a música Que eu tô vendo nada Olha os caras, ó Onde é? Os caras é uma safada, mano Oxe, caiu o caralho no final? Terminou a morrer? Meu Deus, me livra Essa porta Murata, nem vou opinar também Porque, mano Parece que é novinha Novinha, isso aqui? Não conhece Não, eu não conheço ninguém, mano Só fui salvando no Insta Pô, eu toquei Brasil Olha o da cara Cara, dá um play Olha isso, rapaziada Galera, eu vou por mim Olha isso, moleque A mina tá assim A mina tá assim Não é assim Pode ver, pode ver Olha isso A mina tá quebrada no meio Moleque, e aí galera Tá com a esquina A mina do Rogerinho do cara Vai, vamos ver Nossa Nossa Retira as palavras Retira as palavras Jesus Essa é a boca, moleque Mano, se fala eu sei quem é Se fala eu sei quem é Mas acho que não sei quem é não E o próximo Não vai falar nada, cara? Ele ficou sem palavras Eu já vou pro próximo Eu vou pro próximo Eu vou pro banheiro, gente O cara já quer ir pro banheiro, irmão Você é louco? Mas é isso Chave, chave Gostei Gostei, você gostou? Ah, mano Legal, mano Nota de 0 a 10 Você que me manda? Eu dou 8 8? Os caras davam assim, ó Moleque Eu dou 8 Você dá 8 Zueira, eu dou 9 9? Ah, se você deu 9,4 pra aquela mina? Eu acho que você tinha que dar um 9,5 É verdade Eu acho que tá melhor que a outra E eu dou 9,4 Demorou então A gente só inverteu, suave É o preço É o preço É a mesma mina? Não Essa é o que eu dou Eu ia falar uma coisa de Sabina Mas eu não vou falar nada Já pegou também, mano Moleque, o cara aqui, mano Meu Deus do céu já passou por ele Você que é fã? Manda um e-mail E vem o que tá aparecendo aqui embaixo Manda seu currículo pro cara Ah, mano Sem massagem Quem tem da é pior, cara É isso, mano O que você achou? Não, parece que eu ia falar Mano, esse shortinho, mano Não, se moda aí Esse shortinho tá quadrado, mano Não dá, parece que... Esse short deixa a bunda quadrada Não, não dá uma bunda, mano Esse short... Parece que é só quadrada Parece que é tipo um quadrado Verdade A menina não sabia É, mas o short parece que tá quadrado Mas nós dá pra até agora Pra não ligar pro outro É Mano, não liga Porque a gente fala É tudo, mano É gastação Moleque, você, menina, mano Pode dançar do jeito que você quiser Você é linda do jeito que você nasceu, tá? É o preço Explode Explode, filho Olha, você dança com a minha música Olha, a menina vai pôr pra trás Gente, a bunda dela pula Tem vida própria É estranho Não, até isso eu dou um 9,4 Só dá a mesma nota É pra não ter briga, caralho Quanto você dá? Sei lá, tia Você que dá as notas É seu, eu jogo esse grau pra você A última Gente, pra mim Essa menina é minha amiga Ela é a que dança melhor daqui Essa porta aqui é assustadora Eu venho, eu venho Manda hora, me dançando que eu fazia a música assim, né? Me dá o toque e aí a bunda mexe Cara, eu vou puxar sabe Sabe porque é minha amiga, tá ligado? Mano, dança bem Deixa eu ver A última Tem mais um só Vamos pra última aí Vem, vem Vem, vem Vem, vem Dançar aí, mano Gostar, né? Tem o moleque Tem o moleque Tem o moleque Tem o axézinho Calma Você achou? Dá uma nota Mano, uma nota pra esse vídeo Esse vídeo é 10, mano O vídeo é 10 Você, ó A gente fez a felicidade da molecada menorzinha Que é inscrita no canal Queria ver os vídeos aí Ficou enchendo o meu saco aí Pra postar esse vídeo aí Se você gostou desse vídeo, mano Deixa seu like Se inscreve aí no canal Não se esqueça de ir no canal do Barone Que é o primeiro link aqui da descrição Primeiro link Saiu o vídeo nosso Bateu um milhão lá Antes de 2030 2027 é a média Tá tranquilo Vamos arrumar um milhão lá Você quer ver o vídeo lá dele na mansão Breakman? Não Tá terminando essa 30 Aí tem o vídeo lá Vai todo mundo lá no canal dele É nóis E esse cara aqui, moleque Tamo junto É foda Tamo junto Valeu Nóis Fui Falou, fui